Oi, gente! Estão lembrados que eu fiquei de voltar com um vídeo onde eu mostraria mais um trabalho incluindo as conchinhas, que seria plantas e conchas do mar? Pois então, meu projeto eu vou apresentar a vocês. Aqui está, gente, o meu futuro quadro vivo de suculentas. Olha, ele já está meio caminho andado, meu marido já uniu as peças, cortou, serrou e parafusou as peças de madeira. E eu andei pintando do meu gosto, mas ele ficou de terminar, porque essas ripas aqui vão ter que ter um ajuste. E enquanto ele não está aqui para terminar para mim, eu vou estar mostrando para vocês os materiais e ferramentas que ele utilizou. Lembrando a vocês que quem não tiver o material em mãos e nem ferramenta disponíveis, vocês vão encontrar facilmente essas caixinhas em lojas especializadas em artesanato. Música Música Olha, gente, se tivesse esquadro, meu marido falou que ficava perfeito os recortes nas laterais da peça, que é a moldura. Como a gente não tem essa ferramenta, ele ficou medindo aqui, tipo no olhômetro, né? E foi o que a gente conseguiu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Quero agradecer a todos que me acompanham mais uma vez, que vocês são sempre muito bem-vindos. Quero agradecer a todos os meus inscritos que já me acompanham há um tempo e os que estão chegando. Sejam sempre muito bem-vindos. Pode comentar, dê a sua curtida para que eu possa ter o canal sempre ativo. O que mais eu quero dizer? Ah, e quero fazer um comunicado também, gente. Eu já terminei as minhas artes, meu passatempo com as suculentas. Tenho mais uns dias livres antes de voltar a trabalhar. Mas eu quero dedicar o resto desses dias cuidando de uma pessoa. Que é uma plantinha que eu preciso regar, cultivar, para que eu veja ela florescer por muitas e muitas estações. Essa plantinha é rara que não está à venda, muito menos numa vitrine. Não foi cultivada por nenhum homem. Nada mais é que a minha mãe, gente. Minha mãe, ela está já com uma certa idade. E cada ano que passa, mais limitada ela fica por ter um problema de saúde que é artrose no joelho. Ela faz acompanhamento médico, porém uma cirurgia é muito, muito, muito cara e ele não dá garantia. Ele garanta sucesso. Então, ele recomenda que nós levássemos ela para estar fazendo um tratamento. Na verdade, fazer treino de hidroginástica. Ela vai estar fazendo hidroginástica. E eu me comprometi a acompanhar ela nos dias que ela vai estar lá na academia. E eu faço com muito amor porque perdi meu pai muito cedo. E é ela que cuidou da gente, que criou todo mundo. Então, não tem nem mais palavras, não tem nem o que dizer. A não ser retribuir todo o cuidado e atenção que ela teve com todos nós. Ok, pessoal? Pode ser que não muda a minha rotina, né? Mas a redução dos vídeos vai acontecer porque logo eu volto a trabalhar. E aí o tempo vai ser um pouco mais corrido do que antes. Mas eu não estou nem reclamando, gente. É só mesmo para dar uma satisfação aos meus inscritos queridos. Que eu sei que quando sente falta que por algum motivo eu demoro postar vídeo. Está sempre perguntando. Ok, gente? Beijão a todos. Vou deixar vocês com essa imagem. E até o próximo vídeo. Pode ser que eu não poste com tanta frequência. Mas eu acompanho vocês no canal de cada um. Ok? Beijão. Ah, quero explicar também que esse quadrinho eu não fiz nenhum tipo de processo de drenagem. Porque eu vou estar colocando bem pouca água nele. A água vai vazar pelas emendas da madeira. O substrato é super drenante porque eu usei areia. Eu sempre uso uma quantidade razoável de areia junto com substrato e humus de minhoca. Vai ficar também... Não vai ficar diretamente no sol. Tem que ficar deitado por algum tempo. Acho que umas duas, três semanas ele vai ficar deitadinho. Para que as plantinhas se raizem e fixem no quadro. E só então depois eu vou pendurar ou vou deixar lá nas minhas plantas. Em cima daquela bancada. E aí eu vou decidir. Ok? Não vai ficar deitadinho. Não vai ficar deitadinho.